Um bateu de frente com uma moto, bateu com o carro E o outro, um Fiat Uno, bateu no... Tinha aquele estupom que eles colocam assim Sim O cara entrou ali Acho que vem um de cada lado, em alta velocidade A hora que se treinta a pista, se livrou esses ferros Meu, e tá o quê? Tá dois anos assim? Meu, desde que eu mudei pra cá Uma pouca vergonha É foda, né? Nós vamos pra onde? Pra lá? É, vamos pra Maidinha Beleza, vambora Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em Mairinque Com o velho lobo do mar Do Jefferson Mancini A gente vai fazer um rolezinho aqui pelos lados aqui de Mairinque Agora A gente vai até o Morro do Sabó E depois a gente vai até uma represa que tem em Volturantim Acho que é esse o planejado Eu aqui abordo da Himalaia E ele é a bordo da Ninjinha Já tem vídeo dessa Ninjinha no canal Olha, eu tava comentando ali Não sei se pegou no começo do vídeo, né? A situação dessa estrada aqui Olha isso, ó Olha que absurdo isso Que absurdo Bom, já tem pelo menos uns dois anos Que essa estrada Tá desse jeito É, ao longo dela aqui É difícil aqui explicar De onde ela vem De onde ela vai Uma estradinha vicinal Que ela passa paralela A Castelo Branco E a Raposo Ela fica entre A Castelo Branco e a Raposo Tavares Já tem pelo menos Que eu me lembre Dois anos Que essa estrada tá nessa situação Você Tem assim a estrada Não tem acostamento Não tem nada De repente tem os precipícios No meio da pista Simplesmente é um absurdo isso Então a gente tá indo aí Com bastante cuidado E aí ao longo desse passeio Eu vou gravar alguns trechos aí O lugar que eu mais gosto De andar de moto Sem dúvida São essas estradas vicinais As paisagens muito bonitas O sossego assim O contato mesmo Com a natureza Em alto estrada Tive o Bandeirantes Castelo Branco Eu não curto muito andar não As curvinhas da hora Olha que lugar lindo Tive o Bandeirantes Tive o Bandeirantes Olha o Lobo Vai levar a gente Pra um pedacinho Off-Road Será? Não O que será que tem aqui? Acho que pra tirar foto Que essa estradinha Ela ia pra lá ainda Tá falando com o Lobo Aqui ó O povo porco Tudo jogando em túlio Aqui ó Desliga ela aqui Mas tem um visual bonito Tem hein Pena que os caras estão jogando em túlio É a prefeitura daqui Não tá nem aí com nada A estrada desse jeito Bom não sei se aqui é prefeitura Ou se aqui é estadual Eu acho que é prefeitura mesmo Mas é muito bonito hein Pena essa lixaiada aqui Pra estragar a paisagem E pior que essa estradinha Que devia ser legal Se o pessoal não É deve ser legal Deve ir aí pra baixo Eu nunca entrei nela Eu nunca entrei-me Eu nunca entrei-me Ou nunca entrei-me Uma estradinha tão bonita dessa E eu vejo bastante lixo jogado na beira da estrada Uma pena, viu? A prefeitura não faz sua parte Mas o cidadão também não faz É bem complicado Que estradinha legal essa daqui, hein? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo O nome dessa estradinha aqui Se eu não me engano é Governador Mário Covas Vamos ver onde o Lobo vai levar a gente agora Minas, Sorocaba e Tapetininga Agora eu não sei se ele vai levar a gente lá no morro ou na represa Tem umas paisagens bonitas aqui, né? Tem Essa região é muito bonita, né? Vamos lá, o velho Lobo me parou aqui pra perguntar se... Se tinha problema, colocar a Himalaia na terra Porra, claro que não Na verdade ela foi feita pra isso, né? Pra as condições aí de terreno Mais severas As coisas que eu mais gosto em passeio de moto é isso que o Lobo tá fazendo hoje, ó Levando aqui a gente pra conhecer essas estradinhas que ninguém conhece Bem no meio do nada mesmo Isso eu acho muito legal É sensacional esse lugar aqui Aqui nós estamos na cidade de Alumínio E aquela rodovia que nós entramos Que era um pouco mais movimentada Ali realmente é Raposo Então foi como eu falei ali no começo do vídeo Aquela primeira estradinha Que fica atrás do condomínio que eu tô ali Do Porta do Sol Aquela estradinha ela fica Entre a Castelo Branco E entre a Raposo Tavares E agora aqui nós estamos Mais pra trás aqui Paralelo a Raposo Estradinha deliciosa Olha que represa bonita aqui Ah, aqui mesmo que o Lobo vai levar a gente, ó Mas aqui não é Votorantim como ele tinha falado, não Os pescadores ali Que lugar da hora Ó, aqui é legal pra tirar foto Vou posicionar Eu vou trazer meu barquinho Ah, então você tá reformando ele Pra trazer pra cá É E lá na frente Depois se quiser ir lá A gente vai dando um pouquinho pra frente Tem uma marina lá Onde tem Aluga barco Onde eu comprei o barco, né Mas aqui é alumínio Aqui não é Votorantim Acho que tá entre alumínio Ah, tá Na divisa O lugar é bonito pra caramba Pô, se é Posicionar a moto aqui Pra tirar uma foto O Lobo levou a gente ali numa represa Agora tá levando a gente em outro ponto Mas aqui realmente são lugares que só quem é da região Acredito que consiga chegar Porque tem muitas entradas E nem celular pega Eu queria marcar a localização ali de onde eu tava Mas Nem sinal não tem Nossa, se eu morasse próximo desses lugares assim Acho que todo dia Quando eu chegasse do trabalho Ou antes de trabalhar Eu ia fazer uns rolezinhos desse Igual o Bressan lá de Brasília faz Ele vai desvendando lá as estradas do Distrito Federal De Brasília Bom, agora tamo aqui na estrada turística Morro do Sabó Aqui é São Roque Tantos anos que eu venho pra cá E eu nunca Nunca passei por essa estradinha aqui E aí Tantos anos que eu venho pra cá As Thal anticipated 40 vezes ... Não é a mesma coisa você tá pilotando uma estradinha dessa de moto e de carro. As sensações são totalmente diferentes, não é a mesma coisa. É com a moto você tá inserido na paisagem, você faz parte dela. Muito diferente, muito gostoso, bem mais prazeroso. Cadê o lobo? Vou voltar que perdi ele de vista. O que aconteceu? Caiu? Puta que pariu, deixa eu desligar ela aqui. Vai tá bem aí? Deixa eu estacionar aqui, para ela aqui. Pera aí, vamos ver. Pô, eu não te vi no retrovisor. Eu falei, caramba, cadê o lobo? Caralho, mano. Você ficou na curva. É, peguei ali, aquela poeira, meu. Bom, agora estamos voltando. A gente optou por não ir até o nosso destino final ali, que era o Morro do Sabó. Que o lobo escorregou. E apesar de ele estar bem, só rasgou a calça, ralou um pouquinho de joelho. Estava em baixa velocidade. Ele falou que, na hora que ele triscou no freio dianteiro, eu fiquei muito sensível ao freio e... E aí, ele acabou ficando no chão, né? Aí, o pezinho ali, onde troca o pedal, o pedal onde troca as marchas, tá amassado. Então, não tá trocando as marchas direito. A gente achou melhor retornar do que correr o risco aí de até o Morro do Sabó e, de repente, ficar ainda mais longe parado, né? A vantagem de você fazer, assim, os passeios em dupla, é essa. Se acontece alguma coisa, alguém cai, eventualmente se machuca. Você tem como socorrer, procurar ajuda, né? Às vezes sozinho complica mais. Tem um lugar ali que eu tava naquela represa, ali nem celular não pegava. Eita, cadê ele? Sumiu de novo. Ah não, tá vindo agora aí. Que susto. Diz que nessas horas é importante ser legal você ter um equipamento de segurança legal, né? Ter uma calça de Kevlar. Uma jaqueta boa. Quando você escorregar assim, você não se machuca. Mas o pessoal fala que eu sou um cavalo que passa longe, eu tenho medo que esses bichos dão coisa. Mas o pessoal fala que eu sou exagerado, né? Porque eu tô, aonde eu vou, eu tô de luva, jaqueta, protetor de coluna. A única coisa que eu não uso é a calça, né? Eu sei que eu não tenho calça de Kevlar. Eu pretendo comprar uma, mais pra frente, porque... É um item aí que custa relativamente caro, custa por volta de uns 600 reais. É, eu quando assim eu pego estrada, essas coisas, eu tô sempre de bota. No dia a dia, na cidade, eu não uso bota. Mas deveria usar. De repente, mais pra frente, se eu colocar uns alforges aí na minha Crosser, até dê pra carregar a bota. Porque se você for carregar toda a roupa, que você tem que usar a roupa de trabalho, a roupa de moto, você tem que ter um baú de motoboy na sua moto, né? Pra carregar tudo que precisa. Então, de repente, com os alforges ali na Crosser, já deve melhorar legal essa situação aí. Dá pra carregar algumas coisas a mais. Você vê, hoje eu tô de mochila aqui, que a Himalaia não tem baú, não tem nada. E na mochila eu tô carregando reparo de pneu. Capa de chuva. Apesar que o dia de hoje nem precisava, né? Um dia ensolarado desse tipo. Mas eu sempre carrego algumas coisas aí de emergência. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desses rolezinhos aí pelas estradas vicinais aqui na região de Mairim, que são rock e alumínio. E depois eu volto aí com o lobo, aí no Morro do Sabó, pra gente poder fazer de novo todo o percurso até ele. Falo que é bem legal. Beleza? É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo. Um grande abraço.